E agora a gente fala de esperança e prevenção. Dados do Ministério da Saúde mostram que cerca de 60% dos casos de câncer registrados no Brasil são curáveis. O diagnóstico precoce tem sido uma das principais estratégias para combater a doença. Um jovem de 27 anos, saudável e com uma rotina ativa de atividades físicas. O Douglas nunca imaginou receber o diagnóstico de câncer. Passei mal em junho e fiz os exames. Nesses exames deu tudo correto, tudo normal, início de agosto. E aí eu início de setembro, 15 de setembro fiz os exames, onde já apontou, já deu uma alteração nos meus leucócitos. A urgência e a emergência resolveu me internar para fazer exames mais específicos. E graças a Deus eu caí na equipe de um excelente doutor que já solicitou o mielograma, onde saiu em poucos dias, em dois dias. E ali já foi constatado que eu estava com algum tipo de leucose, que era um câncer, uma leucemia. O apoio da família tem sido fundamental no tratamento do Douglas. A tia, Maria de Nazaré, foi a primeira pessoa a incentivar o rapaz a fazer um check-up. Eu comecei a cobrar dele, eu e a mãe dele. Para a nossa surpresa, quando ele fez esse exame, foi que veio o resultado. É muito importante você fazer qualquer tipo de exame, dependendo de você estar doente ou não. O Instituto Nacional do Câncer estima para o Brasil 704 mil novos casos da doença até 2025. O câncer de pele é o mais incidente, com 220 mil casos novos. Seguido pelos cânceres de mama, com 74 mil. Próstata, com 72 mil. Cólone e reto, com 46 mil. Pulmão, com 32 mil. E estômago, com 21 mil novos casos. Poucas pessoas sabem. Cerca de 60% dos casos de câncer são curáveis, de acordo com o Ministério da Saúde. O diagnóstico precoce é a principal estratégia para aumentar as chances de cura da doença. O diagnóstico precoce é a chave, é o principal ponto para a gente chegar àquilo que todos querem, que é a cura do câncer. Nesses cânceres iniciais, de maneira geral, a cirurgia é o principal tratamento. E hoje, muitas vezes, ela pode ser feita de forma minimamente evasiva. Cirurgias por vídeo, cirurgias robóticas. Nas fases mais avançadas, aí a gente já dispõe de quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, imunoterapia. São muitos tipos de tratamento. E isso vai depender de cada tipo de câncer, de cada fase da doença. Então, isso é muito variado.